E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Murilo aqui dentro de mesa, professor de educação física e eu lançar um desafio para vocês, tá? Para a gente ter a gente junto aqui caindo e vocês não ficarem sem fazer nada, só com a casa de vocês, vamos interagir Primeiro, pega uma bexiga, tá? Bem simples, qualquer uma serve Vamos apoiar quando você está no chão, tá? E vamos bater a boca na bexiga sem deixar cair no chão Tá bom? Pode ser com o pé, com a mão, com a cabeça, beleza? Aí tem que conseguir, vocês fazem, gravam e mandam para a gente, tem que conseguir ficar mais tempo Beleza?